Para você que está procurando um carro, uma bela dica para você, Cliente Shop Tour, é aqui a Cris Automóveis, aqui no bairro Caponhase. Olha, eles têm um estoque bem variado, com negociação facilitada para você, Cliente Shop Tour. Olha, estou vendo o Celta aqui, estou vendo aqui o símbolo, são carros com valores mais populares, ou seja, uma facilidade de pagamento para você na parcela com valor baixo. E é interessante porque, assim, eles têm mais de 70 carros no estoque, com preço super especial, eles estão de plantão aqui nesse final de semana, e garantem, olha, para todas as ofertas, uma super parcela com preço bem bacana mesmo, até 60 vezes sem entrada. E para isso, você, Cliente Shop Tour, uma bela dica é dar uma passada por aqui na Cris Automóveis, conhecer todo o estoque e, olha, já escolheram o seu novo carro e já saíram rodando por aqui, viu? Tem para todo gosto e para todo bolso. E uma bela dica para você, de repente, também acessar todo o estoque é pelo site crisautomóveis.com.br ou até mesmo acessá-los ali na página do Facebook. Gente, dá uma ligada aqui, confira as ofertas, que aqui você encontra também grandes oportunidades nesse final de semana. Olha só, Cris Automóveis, eles estão exatamente aqui na República Argentina, 4.934 aqui, a uma quadra antes do terminal do Caponraso. O telefone daqui é o 3246-3609, se eu fosse você não perder essa não. Vem para cá correndo agora, Cris Automóveis está esperando você para comprar o seu novo carro. Vem para cá.